E aí pessoal, tudo bem? Enfim, faz uma semana já que os peixões estão aqui em casa. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, pra quem não tem experiência, né? É não colocar água que vem da loja no próprio aquário, porque a gente não sabe o que tem. Enfim, evitar ao máximo e outra coisa, não é igual a água doce. A água salgada dela vai somar, sendo que a água doce ao aquário, no caso, ela subiu muito a salinidade. Aqui tá vindo, 1.025 subiu pra 1.030, tipo, foi muito. E eu tô abaixando devagar, né? Pra não dar nenhum choque em nenhum deles. Uma coisa que eu vejo é que os palhaçinhos, agora eles não tão brigando, mas eles sempre tão se estapeando, não sei o porquê. E o pretinho, ele é muito devagar pra comer. Ele não come, assim, tão voraz igual o laranjinha tá comendo. E o coral, ele também não tá abrindo. Não sei se é por causa da salinidade, né? Pode ser. Enfim, e eu tô tentando abaixar. De 1.030 agora tá em 1.027, 1.028. Mas eu vou abaixar mais até 1.025, mas tudo gradativamente pra não dar nenhum choque neles. Olha só. Opa. Eu joguei umas bolinhas da Tropical. Algumas eles pegam, algumas não. Olha o tanto que ficou aqui, ó. Tô muito lindinho. Olha lá. Não quis pegar. Eles também não pegam fluxo muito grande. Só pequenininho. O Nemo, né? Deu o Nemo. Esse aqui de Nemo. E esse aqui de Marlin. O Nemo, ele é mais agitadinho. Esse aqui, ele é mais quietinho. Não sei se é porque ele tá apanhando, levando umas tapinhas do outro. Ele não tá... E eu vejo que ele também não tá comendo muito. Quando ele pega, é um ou outro. Bem pouquinho. Gente, olha o coral. Tinha um verme de fogo nele também. Eu tirei. Tá vendo que as pontinhas também tá ficando marrom? Se alguém souber o que é, coloca aí nos comentários pra me ajudar. Enfim. Ah, outra coisa. A ração que eu tô usando é essa aqui, ó. De alho plus, que é pra peixes de água salgada e água doce. Até mais, pessoal. Próxima semana eu coloco outra atualização. Pra ver se era a salinidade a causa do... Do coralzinho não abrir. Próxima semana eu coloco outra atualização. Próxima semana eu coloco outra vez. 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 O que é isso?